Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo, que ajuda demais. Se inscreve no canal, galera, que agora a meta é 30 mil inscritos até o final do ano, mano. A gente vai tentar conseguir isso. Mano, ajuda muito, tem vídeo todo dia, tem livezinha, top bagaré. Só tô conferindo o canal mais de 1.300, chegando a 1.400 vídeos aí, beleza? Beleza? Enfim, dado o recadinho, hoje a gente tá aqui com... Mano, eu fiz do Papyrus, mano. A gente hoje tá com o Iron Master, que eu tenho 300 vídeos dele também aí no canal, dá uma conferida. É Marionette, que é o Fat Papyrus da Batata e o Fred Tronic. Enfim, mano, espero que vocês gostem. Então deixa muito like, se inscreve aí. E na moral, comenta aí qual música favorita dos três aí. É do Papyrus, é do Fred, é do Iron. Comenta aí qual a tua música favorita que eu quero só ver. Vamos causar discórdia aqui, beleza? Enfim, sem enrolação. Deixa eu respirar, né? Bora pra tela de react. Enfim, família, já estamos aqui, ó, inscritos. Deixa o like, lembrando que o vídeo original vai estar aqui na descrição. A gente pula a propaganda, mano, bonitamente. Enfim, gente, deixa o like, é nóis, se inscreve aí. E ativa a notificação. Já gostei do beat. Você se lembra Aquela promessa que eu fiz ao te ver Que mesmo com vários problemas Eu ainda estaria aqui pra você Mas que clichê, não sei o porquê Ficava mais difícil de aturar você Eu mudava tudo, sempre ia atrás e sempre maltratava, me insistia mais Você diz que eu não me importava mais pra você Minhas lágrimas são piada Todos aqueles que estiveram ao seu lado Você quis descartar sem nem pensar Tentaram te alertar dos seus erros Mas quem disse que você queria mudar? Me manipulava pra poder fazer Todo trabalho sujo por você Agora eu vejo e te digo então Não estou à mercê dessa sua ilusão Todo aquele tempo só me trouxe dor Mais que cinco noites num filme de horror Eu era apenas uma marionete Estava presa em suas mãos Mas eu percebi que só me rendi Pra uma simples ilusão Me mostrou as estrelas no seu cabelo Mas era um buraco negro Puxando tudo eu não notei até que no fim O medo de perder você Fez eu me perder de mim Sempre fui justo com quem amei Mas parece que nada adiantava A balança sempre pesava pra um lado E que a minha decisão sempre era controlada E que a minha decisão sempre era controlada Porque ela era assim Nada tinha mais sentido O que ela fez pra mim Era como caí de um precipício Eu escutava vozes de um lado pro outro Onde foi parar a minha sanidade Minhas opiniões sempre eram reprimidas Onde foi parar a minha liberdade Saindo dessa era quase impossível Sentia que tinha desistido Mas no fundo alguém me deu a mão Dizendo venha ficar com seus verdadeiros amigos Eu era apenas uma marionete Estava presa em suas mãos Mas eu percebi que só me rendi Pra uma simples ilusão Me mostrou as estrelas no seu cabelo Mas era um buraco negro Luchando tudo eu não notei Até que no fim O medo de perder você Fez eu me perder de mim Eu era apenas uma marionete Eu era apenas uma marionete Uma, duas Chances você me deu Cada erro cometido Você sempre me acolheu Quatro, cinco Julgado por um momento Os erros que cometi É você que tá cometendo Eu não quero mais olhar pra trás Sem que é uma cara judiciar A questão que eu concordo contigo Anos passados Com momentos afogados Realmente acha que não só me zade vale a isso? Se truque Se bate Me apague Esquece Acha que vai melhorar Só se me ignorar Já fui eu que controlava O barionete Algo mais eu que dei Mas eu prometi consertar Sem desculpar Me resolver Se você não parou Sem te entender Sem medo do que eu possa fazer Eu também tenho Eu ainda olho para os seus desenhos Cara, mano Que incrível Como é que eu demorei tanto tempo Para fazer esse react, mano Demorei Quatro Não, foi oito horas Mano, sensacional Fred Iron Master E Papyrus Mano, os caras são Foda bagarai Olha Uma salva de palmas Inclusive eu reagi Esses dois apps Que apareceram aqui O rap do Spring Trap E o rap do Papyrus Futuro Guarda Real Confiram aqui no canal, mano Tá simplesmente incrível Eu mudei para a tela errada Pera aí Enfim, gente Eu tenho que dar o meu feedback Feedback Eu já dei, na verdade Sensacional O beat A letra Mano, te prende É aquela letra que te prende Desculpa meu cabelo Mas tá tudo errado, mano Tá tudo errado por causa da touca Te prende a letra Quer saber o que tá acontecendo A história ali Envolvente-se Malemolência Mano E o rap Marionete Mano, sensacional Só tenho isso pra dizer, mano Ah, Jesus Eu fico desnorteado Quando eu gosto muito De uma música Assim Vocês podem perceber Nos reacts Quando eu não gosto Eu geralmente Eu dou opinião mais rápida Eu não enrolo tanto Mas nesse sentido Assim Já tá na minha playlist De favorita Na moral Enfim, gente Espero que vocês tenham gostado Aí Galera Não esqueçam Deixa o like Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Porque é vídeo todo dia Aqui no canal E tem livezinhas Às vezes Pra vocês mandarem um salve E participar da live Beleza? Então Deixa o like Se inscreve no canal E lembrem, galera Chama o pessoal Da tua família Pra O canal Chama os teus amigos A gente precisa bater 30 mil inscritos Beleza? Então é isso Like Valeu Falou E fui E se inscreve no canal